Olá gente, tudo bem? Aqui estou eu mais uma vez, chegando, vou a permissão do Papai do Céu para compartilhar no nosso momento de meditação a nossa mensagem de hoje. Nosso texto de hoje diz assim, olha, o valor de um grupo. Escute, um homem comparecia assiduamente às reuniões de um grupo de amigos e sem se comunicar com ninguém deixou de participar das atividades. Depois de algumas semanas um amigo integrante desse grupo decidiu visitá-lo. Era uma noite muito fria, o amigo o encontrou em casa sozinho sentado diante de uma lareira, onde o fogo estava brilhante e acolhedor. Adivinhando o motivo da visita do amigo deu-lhe boas-vindas e aproximando-se da lareira lhe ofereceu uma cadeira grande em frente à chaminé e ficou quieto esperando. Nos minutos seguintes houve um grande silêncio, pois os dois homens somente admiravam a dança das chamas em volta dos troncos, os troncos de lenha que queimavam. Depois de alguns minutos o amigo visitante examinou as brasas que se formaram e cuidadosamente escolheu uma delas, a mais incandescente de todas, empurrando-a para fora do fogo. Sentando-se novamente permaneceu um silencioso e imóvel. O anfitrião prestava atenção a tudo, fascinado e também quieto. Dentro de pouco tempo a chama da brasa solitária diminuiu, até que após um brilho discreto e momentâneo, seu fogo se apagou em um instante mínimo. Dentro de pouco tempo, o que antes era uma festa de calor e luz, agora não passava de um frio, morto e preto pedaço de carvão, recoberto de uma camada de cinza espessa. Nenhuma palavra tinha sido pronunciada desde a protocolar saudação inicial entre os dois amigos. Antes de preparar-se para ir embora, o amigo visitante movimentou novamente o pedaço de carvão já apagado, frio e inútil, colocando-o novamente no meio do fogo. Quase que imediatamente o carvão voltou a se desprender-se em uma nova chama, alimentado pela luz e calor das labaredas dos outros carvões em brasa ao seu redor. Quando o amigo visitante se aproximou da porta para ir-se embora, seu anfitrião lhe disse obrigado pela sua visita e pelo belíssimo sermão. Retornarei ao grupo de amigos que muito bem me fez e ainda me faz. Reflexão para os nossos dias. Aos amigos membros de um grupo vale a pena lembrar de que eles fazem parte da chama do grupo e que separados do mesmo perdem todo o brilho. Aos amigos de um grupo vale a pena sempre lembrar-lhes que também são responsáveis em manter acesa as chamas do encontro entre cada um dos membros e de promover a união entre todos eles para que o fogo seja sempre realmente forte e duradouro. Uma família se mantém com a chama acesa quando os membros não se esquecem que todos são importantes no barco da vida. Cada madeira que constitui o fecho não é igual e nem queima da mesma forma. Porém o conjunto emite luz intensa e aquece muito mais a todos e o ambiente que vivem. Amigos, nenhum de nós é melhor que todos nós juntos. Uma bela reflexão. A autoria eu desconheço, mas foi enviada para mim pelo Edmilson, irmão do meu amigo Daniel Lima. Obrigado pelo texto recebido e agora transformado em mensagem do dia. O valor da união, do grupo, o valor das pessoas juntas. Pense nisso e refleta. Curta a nossa mensagem no Facebook, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp e também na COS TV. Estamos em vários canais para poder fazer com que esta mensagem chegue até você. Se ela chegou, não guarde para você. Passe adiante, mais pessoas precisam de ouvir e de refletir sobre os assuntos tratados nas nossas mensagens. Um abraço a todos. Obrigado pela atenção e em breve a gente se encontra novamente. Se Deus quiser, amanhã. Tchau, gente. E aí 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 O que é isso?